Quase fui assaltada. Meu Deus, como é que foi isso? Dois caras pararam o meu táxi. Eu já comecei a desconfiar, os caras eram muito esquisitos. Eles não entraram num acordo pra onde eles queriam ir, né? Aí eu fui dando corda pros caras, aí eu vi um carro da polícia na frente, comecei a ligar o piscaleta, dar sinal e tal, a polícia me parou. Eu desci, comecei a meio que, sabe, mostrar pro cara assim, piscar pra ele. Nessa hora os caras desceram do carro, atirando já pra tudo quanto é lado. Eu só lembrei que o mascarado falou, ouviu um tiro, você deita no chão. Nossa, Carla. Meu coração disparou, gente, eu não conseguia dormir direito. Minha nossa senhora. A cena fica repetindo na minha cabeça até agora. Não, se você não ficar ligada, não tem jeito, né? Eu já falei pra Carmen mil vezes, trabalha só de manhã, divide um táxi com outra pessoa, arruma outro emprego pra de tarde, sei lá, faz qualquer coisa. Ah, eu sei. Beleza. Pô, esse é o ideal pra mim, né, dona Flávia? Eu pegava às seis da manhã, largava o táxi às duas. Mas pra isso eu preciso de alguém legal, alguém que eu confie pra poder revezar no táxi comigo, né, gente? O que que você achou do sonho do Dudu? Você me conhece, meu otário. Pra mim a Júlia esteve aqui. Mas voltando ao assunto do Theo, não houve força humana que fizesse ele dormir no meu apartamento. Ele quis porque quis voltar pra casa dele. E ficou falando do psiquiatra, cheio de animação, cheio de empolgação, achando que ia adiantar alguma coisa. Mas, no caso dele, você acha que o médico pode resolver? Eu tenho certeza que não. O que que a gente faz, Alberto? Ele tem que fazer alguma coisa pra ajudar esse rapaz. Mas é o que eu tô tentando fazer. Essa coelha é muito difícil, ele não acredita em nada. Por que que você não conta logo toda a verdade? Aí a responsabilidade é dele. Mas ele foge pra longe de mim, aí que eu não vou poder ajudar nunca mais. Eu estive pensando aqui, Alberto. Se o espírito do Alexandre tá perseguindo o Theo e o Raul, é bem provável que ele queira fazer o mesmo comigo, não é isso? Com você não tá acontecendo nada. Mais de uma vez ele prometeu que ia se vingar de mim. A mágoa, a bronca do Alexandre, contra o irmão e contra o cunhado na cabeça dele, foram eles que puseram ele na cadeia, que traíram. A gente vai contornar isso, se Deus quiser, Otávio. Roberto. Quanto tempo me resta de vida? Será que uma... uma cirurgia não podia mudar esse quadro? Quem sabe, se eu fosse pros Estados Unidos, você tá sentindo medo, Otávio? Não. Ainda bem. Você me deu muita coragem. Não, eu não. Não. Você que aprendeu a acreditar, a ter fé. Eu só sinto muito... deixar a Dinah. E os meus filhos. Ela é materialista, não acredita em nada, você sabia. Ela me convidou pra passar o fim de semana com ela, e insistiu. Não? Deus, vamos fazer o possível. Roberto, eu queria te pedir um favor. Por favor. Afaste o Theo da Dinah e de mim. Esse pouco tempo que me resta, eu quero viver com ela, pra ela. Se o Theo começar a atrapalhar, eu não respondo por mim. Eu não respondo por mim.